Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não siga o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. E nós iremos militar juntos hoje o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. João 10, 22, 30, que é o Evangelho da terça-feira da quarta semana do tempo pascal. Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão, cujos judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já avô-lo disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu e o Pai somos um. Entremeada com a alegoria pastor-ovelhas, volta aqui a controvérsia sobre Jesus Messias e a fé. Estão bem determinados tempo e lugar. Os judeus pedem a Jesus que diga abertamente se ele é o Messias. Mas Jesus sabe que eles não querem crer e sabe o porquê. Não são ovelhas suas. Não querem pertencer a ele. Ao passo que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e ele lhes dá a vida e ninguém lhes arranca das mãos. São um dom do Pai. Notemos a afirmação final. Eu e o Pai somos uma só coisa. Portanto, quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Neste evangelho trata-se do mistério da pessoa de Cristo. Jesus dá a entender que não é tanto um problema de esclarecimento de sua parte, pois não se trata de clareza de enunciados, mas da fé dos seus interlocutores. A fé não é resultado de raciocínio ou de uma série de silogismos. Para entender Cristo e aproximar-se de seu mistério, é necessário pertencer a seu rebanho e ouvir a sua voz. Diversamente do cego de nascença, os judeus não compreendem. Nenhum esforço fazem para aceitar Jesus e reconhecê-lo como Messias. Neste sentido, sua cegueira é voluntária. Sua cegueira é responsável. Mostram-se radicalmente incapazes de pertencer ao rebanho. Não quiseram estabelecer as relações de comunhão, diálogo, de uma busca sincera que estão na base de todo o encontro. Assim, são todos aqueles que não desejam crer em Cristo, não pertencem ao seu rebanho, não são as ovelhas do Senhor, não ouvem a sua voz e não o seguem. O que nos diferencia de ovelhas de Cristo e ovelhas que não pertencem ao rebanho de Cristo é justamente o cegueiro Senhor. Se somos dele, pertencemos a ele, que possamos ouvir a sua voz e segui-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente todo a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.